Meu nome é Rafael Martinelli, nasci em 16 de outubro de 1924 no bairro da Lapa. Bom, eu comecei na vidraria Santa Marina como aprendiz, depois como metalúrgico na fábrica de artefatos de ácido tupi até os 16 anos. Depois eu entrei na estrada de ferro SPR dos ingleses em 25 de maio de 1941. E nunca mais saí, aí entrou toda a minha vida. Bom, eu entrei em 1941, já em 1946 teve uma greve na ferrovia, pela encampação da estrada de ferro, porque era inglesa, companhia inglesa. Então houve uma greve, eu estava no exército já em 1945, então houve já, depois dessa greve de 1946, teve outra greve em 1949. Quer dizer, a minha família, nós somos sete irmãos, éramos de sete irmãos. Dois ferroviários, meu pai ferroviário, outro metalúrgico, outro alfaiate, entende? Então, mas a maioria em casa já tinha, vamos dizer, já era um comunista. E eu fiquei no ano de emprego, eu e mais uns três companheiros, aí sim começou a minha atuação como comunista, como dirigente, como operário. Aí começamos, eleições sindicais. É a minha, eu costumo transmitir isso, né? Na abertura do governo Getúlio, nós aí, nesse período tudo, ganhamos teste, gráfico, selão, vidreiro, tudo que era sindicalista que estava na mão de canalha, de perigo, nós conseguimos eleger em todas as áreas. Tinha duas tabelas, tinha a dos militares e a nossa. Só que a nossa tinha 30, 40% menos do que o militar. Nós queríamos paridade com os militares, está entendendo? E, rapaz, naquele tempo, já querendo igualar eles, igualamos, fizemos uma greve e tudo mais, todo mundo trabalhou contra a ditadura. Quer dizer, o padre que ia em favor da família, que é a minha família, usou o padre também, ia lá, era xingado o padre, até preso. O advogado que ia libertar nós era preso. Quer dizer, tudo isso, quer dizer, o médico que ia tratar do companheiro baleado nosso era preso. Quer dizer, todas essas coisas, então todo mundo colaborou. Então eu preferi a gente se colocar numa posição que possa enganar eles e, ao mesmo tempo, vamos dizer, não tem outro, tem companheiros que morreram na tortura. Tem outros companheiros, eu não morri na tortura, mas o lado antes, estava comigo, ele morreu. A comissão da verdade, eu fui crítico no começo, porque ela saiu do palácio de uma maneira, inclusive com punição aos torturadores, etc. Aí os milicos ficaram putos, essa é a verdade. A aeronave foram lá e reclamaram, os comandantes. Eles tiraram a punição, tiraram. Então a comissão da verdade não tem punição dos torturadores, dos militares. Então eu fiquei meio contra, meio bravo sobre isso. Mas depois cheguei à conclusão, que é uma opinião minha, que parece que está desenvolvendo, mas não está desenvolvendo como eu gostaria. Porque eu falo, todos os sindicatos deviam ter a sua comissão de anistia. Todos. Eu tenho dito isso porque a maioria dos sindicatos foram presos, torturados e o diabo já no começo de 64. A gente percebe hoje, por exemplo, percebe que pelas conferências que a gente faz, pelas denúncias, a gente está vendo pessoas que estão ajudando certas denúncias, pessoas, quer dizer, de outros níveis, não só operárias, de outros níveis, cara que tinha compromisso com a ditadura. Então está saindo algumas verdades, mostrando quem eram os torturadores, os canalhos, os assassinos. E isso está sendo público, é imprensa, é revista. Os sindicatos estão criando os seus problemas, começando a criar. Quer dizer, a comissão da verdade, ela vai ter que sugerir a punição. Ela vai ter que dizer, vai ter que punir, vai vir, babá, esses são os canalhos, esse não sei. Isso é importante.